Eu tenho percebido nos últimos anos uma grande melhora na oferta dos serviços de saúde, tanto da parte médica, laboratorial, clínica, quanto da parte de hospitais. Somos uma clínica de ginecologia, onde o nosso foco principal é a cirurgia ginecológica minimamente invasiva, o que nós chamamos de minimamente invasiva. A chamada cirurgia sem corte são as cirurgias por laparoscopia e as cirurgias por esteroscopia. Também as cirurgias vaginais. Obviamente não somos apenas uma clínica cirúrgica, mas é inegável que até a nossa maior especialização é na área cirúrgica. Nós queremos poder oferecer um atendimento de qualidade, como eu disse, individualizado, acolhedor, para aquelas mulheres que têm as doenças de ginecologia, especialmente as mulheres que necessitam de tratamento cirúrgico. Quando nós oferecemos cirurgias minimamente invasivas, nós proporcionamos melhor recuperação, nós proporcionamos menos dor, nós proporcionamos uma satisfação de uma maneira geral superior, que é a característica, que é inerente às cirurgias minimamente invasivas. Mais do que um médico, ele é um ser humano, assim, incrível, uma pessoa muito positiva. A gente achava que aquilo não era possível, né? Então, assim, saber que eu ia ficar livre de uma doença que me causava tanto mal, né? Que atrapalhava a minha vida, né? Em nenhum momento o doutor Alisson me deixou. Ele me visitava de manhã e à tarde, mandava mensagem para ele. Se precisasse dele, ele estava sempre presente. Ele não abandonou a gente em nenhum momento. Ele tem todo o carinho de te explicar, de te mostrar o que está acontecendo com você, com o seu corpo. A minha alegria era a alegria dele. Então, assim, é algo raro, né? Nós temos também hoje uma chegada de grandes marcas, de grandes nomes hospitalares, como a Redditor, como o Sírio, como determinados hospitais aqui têm parcerias com o Hospital Albert Einstein. Isso é positivo para a cidade, isso é ótimo. Além dos tradicionais, sendo aqui da cidade, sem dúvida, Santa Lúcia, um grupo santa como um todo, né? Eu acho que o principal é você acolher bem, você receber bem os pacientes, onde nós temos oportunidade de, durante as consultas, com calma, com contempo, entendermos a dificuldade, o problema da mulher e podemos atendê-la. Do ponto de vista de capacitação técnica, a gente julga que nós podemos oferecer, sim, serviço de qualidade, tanto a parte do atendimento clínico quanto cirúrgico. Mas isso não é tudo. Eu acredito que o principal mesmo é o atendimento, é o acolhimento, é a atenção, é a disponibilidade. Eu acho que isso é o que a gente busca oferecer diariamente e é o nosso diferencial.